Fala assim comigo, dor e prazer, mais forte, dor e prazer, essas são as duas forças que moldam a nossa vida, se você souber usar essas duas forças ao seu favor, você consegue mudar qualquer coisa na sua vida e atingir qualquer resultado, tudo que o ser humano faz é na busca por um estado, e é um estado na busca de prazer e pra evitar dor, então todas as nossas decisões e comportamentos são baseados na busca do prazer e pra evitar a dor. Por que uma pessoa procrastina o imposto de renda? Porque funciona assim, declarar pra muitas pessoas, sentar pra declarar o imposto de renda, significa o que? Dor, fala assim comigo, dor? É dor, não é algo prazeroso, é algo chato, é algo que você tem que deixar de assistir um seriado, você tem que deixar de ficar um tempo com a sua família, de trabalhar, de fazer qualquer coisa pra sentar e declarar o imposto de renda. Então, pra maioria das pessoas, isso é chato. E como isso significa dor, o que ela faz? Vai deixando pro final. Quando chega no último dia, ela sabe que a dor dela não declarar vai ser ainda maior. E ela vai e declara. Novamente se afastando da dor. Já a pessoa que consegue declarar logo no início, é porque ou ela foca no prazer de receber o dinheiro antes, ou se livrar daquilo logo. E ela coloca o foco no prazer. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Ela simplesmente inverteu na mente dela a posição. Ela conseguiu mostrar pra si que se eu declarar logo, eu vou ter prazer. Ao invés daquilo ser dor. Então, se eu uso essas forças e começo a me condicionar. Ah, aquilo que eu quero pra mim, talvez não seja gostoso, mas eu quero aquilo pra mim. Eu quero fazer atividade física, eu quero fazer caminhada, eu quero correr. Eu quero fazer academia. Que talvez não seja tão gostoso fazer isso. Mas se eu colocar prazer na minha mente relacionado a isso, eu faço. As pessoas que fazem atividade física constante, já tornaram isso um hábito, é porque ela conseguiu colocar prazer. E hoje é prazer pra ela fazer isso. Pra quem é prazer fazer academia e atividade física aqui? Então, você precisa condicionar isso. Aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero evitar na minha vida, eu condiciono dor. Eu atribuo dor, eu coloco na minha mente dor relacionada daquilo. Mas a pessoa faz assim, ó. Ela tá, entra, começa a fazer, ela começa a comer. Comer de qualquer jeito, não faz atividade física. E ela tá ali no prazer, focada no prazer. Porque comer é bom, sim ou não? Sim. Comer é bom. Dependendo do alimento, a substância, libera algumas substâncias químicas do nosso cérebro que tornam o prazer ainda maior. Então a pessoa vai comendo. Aí ela percebe, tá comendo, tá tendo uma vida de qualquer jeito. Todo dia, na hora do almoço, no trabalho, ela come de forma errada, come a mais. E vai comendo. Aí ela tá, de repente, ela vai vestir uma calça e percebe que a calça tá ficando apertada. Ela fala assim, hum, tô engordando. Só que ainda não é dor o suficiente. O prazer de comer é maior. Ela continua comendo. De repente, ela vê que o cinto muda de furo. Ela fala, ih. Só que ainda a dor não é o suficiente. Ela continua comendo. Agora, ela começa a se olhar no espelho e vê que começou a sobrar aqui. Do lado, que a barriga aumentou. Ela, ai, ai, que droga. Só que o prazer de comer ainda é maior que essa é a dor. Ela continua comendo. Engorda mais um pouco. Aí chega alguém e fala assim, nossa, mas você engordou, hein. Aí esse é o ápice da dor. Aí a pessoa faz o quê? Nossa, não aguento mais. Isso foi muito doloroso pra mim. Vai pra dieta. Agora, ela tira todo o alimento que ela gosta. Começa a comer só salada e peito de frango. Tira tudo. Tudo. E começa a fazer atividade física. E agora ela começa a correr. E ela quer compensar e quer perder em um mês o que ela engordou em dois anos. Ela começa agora a fazer atividade física de forma toda errada. Acima do batimento. Acima do... da frequência cardíaca correta pra queimar gordura. Começa a queimar massa. Começa a sentir dor. Machucar. Começa a se privar de todos os alimentos. Aí ela consegue três semanas. Na última, aquilo se tornou dor novamente. pra ela. Virou dor. Atividade física. Me privar de todo o alimento que eu gosto. Aí vai aumentando a dor, vai aumentando a dor, vai aumentando a dor. E mais uma vez, pra se afastar da dor, ela começa a comer. Quem já viu uma história parecida? Então, eu preciso entender que eu tenho que condicionar prazer, prazer, aquilo que eu quero, e dor, aquilo que eu não quero. E virar essa chave no meu cérebro. E aí tem ferramentas pra fazer isso. Se eu tenho, olha só, se a pessoa faz assim, ó, ela começa a fazer dieta, ela fica uma semana fazendo dieta certinho, faz atividade física, ela vem e sobe na balança, ela olha 300 gramas. De uma semana sofrendo. Ela faz assim, 300 gramas. Ela vai e se afunda num prato de lasanha. Porque, olha só, então qual é a ferramenta, qual é a ferramenta que eu uso pra conseguir, vamos lá, eu tenho dois caminhos. Isso aqui no nosso cérebro. Isso aqui no nosso cérebro, eu vou usar uma metáfora aqui. Eu tenho dois caminhos, eu chego, tô perdido, e tem um matagal na minha frente. Chego no matagal, e aqui eu vejo um caminho bem estruturado, de terra, assim, bem, a terra já batida. Largo o caminho. E aqui eu vejo que tem um caminho estreito, onde a grama tá só um pouco amassada, e se eu passar eu posso me cortar, vou ficar coçando, o negócio vai ter que ficar tirando o mato, mas eu vejo que tem um caminho aqui. Você, se você tá nessa situação, qual caminho você pega? E aí E aí E aí E aí